Fim do tabu, Vasco da Gama 0, Atlético 2, pela primeira vez na história, Furacão venceu em São Januário. De quebra, entrou no G6 do Campeonato Brasileiro, mais uma vez. Qual a estratégia do jogo? Quem mandou bem? Quem mandou mal? Tudo isso, a partir de agora, aqui no De Olho no Jogo. Conteúdo começando, falando aqui com vocês primeiro dessa vitória importantíssima do Atlético, 2x0 contra o Vasco da Gama, aumentando aí a dor, aumentando a agonia da equipe carioca, a lanterna do Campeonato Brasileiro, apenas uma vitória nos últimos 14 jogos, agora a marca do Vasco ainda não marcou gol dentro de casa. Já o Atlético se aproveitou desse momento ruim, jogo com o portão fechado, foi lá, bateu 2x0, gols marcados por Christian e Vitor Bueno, e garantiu a primeira vitória na história no estádio São Januário, diante da equipe do Vasco da Gama. Bem, para começar a falar do jogo, vamos tentar primeiro entender ali a estratégia da equipe do técnico Wesley Carvalho, que tinha o Arturo Vidal, a principal novidade, no time titular atleticano. Vidal ficou um pouco mais pela direita no posicionamento, algo que já havia acontecido contra o Bahia, um pouco mais à direita no sistema defensivo. Como a bola, o Atlético apostava muito na saída de três jogadores, os dois zagueiros, Zé Ivaldo, Kaique Rocha, com o Esquivel, lateral esquerdo do Atlético. Com isso, o Christian era quem ficava ali mais ocupando a ala esquerda, revezando em muitos momentos, como o Canóbio. Mas a posição base, assim, do Christian na primeira etapa era ali na ala esquerda, quando o Atlético estava com a bola, com o Esquivel, participando da saída de três. Tendo o Fernandinho e o Eric um pouco à frente ali, dos três zagueiros também, para auxiliar também, para participar. Especialmente o Fernandinho, com muita lucidez, né, para fazer lançamentos longos, para conseguir passes aí que quebrassem as linhas da equipe do Vasco. Com o Vidal mais pela direita, Kelvin com muita liberdade, Vidal fazendo esse movimento, né, de deixar o corredor para o Kelvin e o Vitor Roque centralizados. Só que, vamos falar a verdade, o primeiro tempo foi bem morno, foi um primeiro tempo fraco aí das duas equipes, muitas faltas, muita disputa e pouca emoção. Apenas ali uma finalização de cada lado com relativo perigo, uma falta do Esquivel, um chute do Jair aos 28 minutos ali, que levou relativo perigo contra a meta do Bento. Fora isso, domínio total ali dos sistemas defensivos de cada lado. No segundo tempo, o Vasco até começa melhor, o Vasco apostando muito na marcação alta, mordendo muito os jogadores do Atlético, estava dificultando a saída de bola, não estava sendo fluente a saída de bola com o Kaique Rocha, Zé Ivaldo e o Esquivel. O Vasco conseguiu ter muito volume nos primeiros 15, 20 minutos do segundo tempo, mesmo sem levar muito perigo contra a meta do goleiro Bento. Só que aí veio a questão chamada banco de reservas, e a diferença foi grande. Enquanto o Atlético conseguiu melhorar o seu nível, o Vasco se perdeu por completo. Além das substituições, da qualidade dos suplentes do Atlético, teve o fator momento. O Atlético vai crescendo durante a reta final, especialmente pós 1x0, e o Vasco vai se entregando, vai perdendo força, e aí não conseguiu ter qualquer poder de reação. Os dois gols do Atlético foram marcados ali em jogadas até razoavelmente parecidas, né? O Zé Ivaldo ganha a disputa do atacante do Vasco, o Fernandinho recebe e põe uma bola ali em profundidade para o Vitor Rocha. E na primeira, o Vitor puxa para dentro, aciona o Christian, que bate, acaba se machucando logo no momento da conclusão. E no segundo, o Vitor Rocha, ao fazer o domínio, já tira o marcador, que acaba o derrubando. Penalidade máxima marcada a Vitor Bueno, um dos atletas que entrou ali durante o segundo tempo. Foi lá, bateu no cantinho, sem chance, para o goleiro Léo Jardim. 2x0 Atlético, vitória importantíssima para o Furacão. Se coletivamente não foi um grande jogo do Atlético, individualmente, algumas peças aí fizeram muita diferença. Jogaço do Fernandinho, para mim o melhor jogador em campo. O Vitor Rocha extremamente decisivo na partida, com uma assistência e um pênalti sofrido. Até deu uma polêmicazinha ali com o Wesley Carvalho, mas acho que nada demais. Acho que logo se resolvem ali que ele queria bater. O Wesley deu a ordem para o Vitor Bueno bater. E aí, como o gol foi convertido, a vitória foi garantida. Isso tudo acaba ficando minimizado. Vitor Bueno também entrou bem, conseguiu definir ali a partida como 2x0. É o ponto, para mim, que precisa ainda de alguns ajustes. No segundo tempo, embora o Atlético não tenha sofrido gols, permitiu muitas finalizações do Vasco. A saída de bola não estava fluindo também. Então, veja de alguma necessidade de alguns ajustes. Nessa zaga atleticana, bem desfalcada, é verdade, mas Pedro Henrique não volta a jogar tão cedo. E o Thiago Heleno hoje cumpriu suspensão, mas terá outras oportunidades pela frente que vai ficar de fora. Como, por exemplo, contra o Bolívar em La Paz, na altitude, na Libertadores da América. Além disso, teve o lance do Zeivaldo, que ficou completamente sem necessidade. 50 do segundo tempo, vencendo por 2x0, dá um carrinho. Acaba expulso de campo, desfalca contra o Cruzeiro, equipe com a qual ele já tem contrato para a próxima temporada. Além disso, destacar que com essa vitória do Atlético, o time volta para o G6 do Campeonato Brasileiro. No momento é o quinto colocado, pode ser ultrapassado amanhã pelo Fluminense, que encara o Coritiba. Então, até aproveitando esse jogo de amanhã, fica o convite para vocês acessarem kto.com. Está pagando 3,14 para 1 para a vitória do Coritiba. É bom para o Atlético, é uma vitória do Coxa aí, nesse caso. É bom para o Atlético, deixa o Fluminense atrás, Furacão fecha a rodada na quinta colocação. Está botando fé aí no Coxa, ou então, pô, torceu para um empate no máximo, um empate 3,25. Pega o seu celular, faça a leitura aqui desse QR Code no ângulo superior desse vídeo. Você já vai ter acesso ao site da kto.com, ao fazer o seu registro, use o cupom de olho. Tudo junto, tudo maiúsculo, você ganha 20% de bônus na kto.com, o principal casa de apostas do Brasil, onde a diversão acontece. Mas agora quero saber de vocês, como que vocês avaliaram Vasco 0, Atlético 2? Quem mandou bem? Quem mandou mal? Concordam comigo que foi um jogo aí comandado todo pelo Fernandinho? Comente livremente aqui na caixa de comentários, deixe o seu like e se inscreva. A meta do Diolho no Jogo, 10 mil inscritos ainda durante a temporada 2023. Temos três meses e meio, quatro meses aí para alcançar esse objetivo. Ele sendo atingido, sorteio de camisa do Atlético, sorteio de camisa do Coritiba, sorteio de camisa do Paraná Clube. Os principais assuntos aqui no Diolho no Jogo serão os temas aí dos brindes, dos prêmios para todos vocês. Se o Diolho no Jogo chegar a 10 mil inscritos. Então, conto com a sua colaboração, por favor, se inscreva e vai espalhando o Diolho no Jogo para cada vez mais os conteúdos do canal serem disponibilizados para mais e mais pessoas aí dentro do YouTube. Nesta segunda-feira tem Coritiba e Fluminense. À noite vou disponibilizar um vídeo aqui com uma resenha no canal. E durante a semana vamos falando aí das movimentações no mercado, análise sobre Bruno Zappelli, jogador de 20 milhões de reais por 50% dos direitos, como ele encaixa nessa equipe comandada por Wesley Carvalho. Então, vamos nos falando e uma ótima semana a todos.